Olá, está começando mais uma edição extra. Obrigado pela companhia de todos. Você que acompanha toda semana esse programa que trata dos principais destaques da Assembleia Legislativa ao longo da semana, nas comissões e também no plenário da Assembleia. Tem muito assunto no programa de hoje, violência contra a mulher, projetos aprovados de proteção a idosos, projetos que tratam de autistas, discussão sobre a situação fiscal e orçamentária do Estado. E para discutir, para conversar sobre tudo isso, a gente recebe hoje dois convidados especiais. Meus colegas jornalistas, Hildo Silva, diretor da UNITV de Tubarão, e Fabiano Rambo, jornalista da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho. Fabiano e Hildo, muito obrigado pela presença, pela participação de vocês hoje. E eu já quero começar a nossa conversa de hoje falando sobre a violência contra a mulher. A Assembleia Legislativa recebeu há poucos dias a ex-promotora de justiça, Gabriela Mansur, que hoje é advogada, e que foi muito atuante no Ministério Público, especialmente nessa pauta da violência contra a mulher. Tem vários projetos. Ela é presidente do Instituto Justiça Política de Saia, que tem justamente a intenção de conscientizar e de prevenir contra a violência no meio político, violência contra a mulher no meio político. Ela lembrou, por exemplo, que em Santa Catarina, 50 mulheres foram assassinadas já esse ano, um número muito alto. E defende, por exemplo, leis mais rígidas, que não permitam que o agressor fique solto, por exemplo. Eu queria começar essa discussão, primeiro, perguntando para vocês, qual a linha que vocês acham, que vocês entendem, que o Estado precisa trabalhar para, primeiro, diminuir a violência contra a mulher e esse alto índice de feminicídios no Brasil, e especificamente em Santa Catarina? Fico muito obrigado com o convite da produção do programa em pauta aqui pela TVAL. Importantíssimos esses temas tratados e trazidos para a nossa discussão. A questão da violência contra a mulher merece uma atenção especialíssima pela fragilidade da mulher em relação ao oponente, no caso, o agressor, em geral, o homem. A condição física impõe uma diferença que torna a mulher mais vulnerável. Mas é preciso, Gadotti e Fabiano Rambo, chamar a atenção para uma questão sobre a violência na sociedade brasileira. O povo brasileiro tem se mostrado um povo extremamente violento. A gente aprendeu na escola que nós somos um povo pacífico. Um povo pacífico em relação ao trato com outras nações. O último envolvimento brasileiro foi a Segunda Grande Guerra Mundial e, antes disso, nos anos 1860 e 1870, a guerra contra o Paraguai, onde, nos dois casos, o Brasil respondeu a agressões. Isso no cenário internacional. Aí, o Barão do Rio Branco e todos os ministros das Relações Exteriores sempre levaram ao mundo uma posição que o Brasil defende os debates e as discussões com negociações. Então, o Brasil, no cenário internacional, busca negociar absolutamente todas as questões e esse é um papel do país. Mas, internamente, o Brasil tem se mostrado um país onde a população é extremamente violenta. No trânsito, com quase 100 mil mortes por ano, por causa da violência e da virulência com que os motoristas andamos na rua disputando, atacando, a preferência do pedestre, depois do ciclista, do motociclista e do motorista. Mas, não se observa isso na prática. Então, a violência é um problema da cultura brasileira. Contra a criança, contra o idoso, contra o homem, contra o negro, contra o marginalizado, o jovem. Então, nós somos uma população violenta. É preciso ter coragem para dizer isso. E as mulheres têm sofrido também, em grande medida, a violência. E o agressor desmedida a condição de compreensão física, o homem, em geral, maior, mais forte e com ação mais violenta. A legislação é importantíssima. Nós temos excelente legislação para proteger a mulher. Santa Catarina tem trazido, via Assembleia Legislativa, esta proteção para este público, para essa parcela da sociedade. Mas, como disse a promotora e como dizem os parlamentares, e nós temos trabalhado esse tema, é preciso sempre discutir e debater esse tema. É preciso conscientizar as pessoas. Conscientizar as pessoas que a violência vai levar uma parte à agressão, vai virar uma vítima. E o agressor, quando identificado, e aí é outro problema, a nossa polícia, ela trabalha em condições precárias, não consegue, muitas vezes, identificar o agressor e levar a justiça para que seja punido. De acordo com a lei competente, vejam a gravidade e a complexidade do tema, quando o agressor é alcançado, aí sim é feita a justiça. E aí perde uma família, porque um pai vai preso, um cidadão vai preso, mas porque cometeu um delito e não pode haver esse tipo de agressão. Primeiro que agressão nenhuma, mas especialmente contra a mulher e contra a criança e o idoso, que são figuras mais frágeis na sociedade. Aí o tema fica complexo, mas, de certa forma, uma pincelada vale. Extremamente relevante, necessária essa discussão, esse debate, para trazer à tona, para trazer luz a esse tema e gerar uma consciência coletiva contrária à que nós temos hoje. Hoje a consciência coletiva é da agressão, da agressividade de um país violento. Nós precisamos, sim, de pessoas que sejam mais ponderadas, mais equilibradas e que busquem o consenso pela conversa. Fabiano, você concorda com essa percepção do Hildo que esse assunto é mais complexo ainda, porque a gente está numa sociedade violenta e é nesse caldeirão aí que a gente tem que discutir o assunto violência contra a mulher? E outra coisa, a promotora falou, ela deu um dado interessante, ela desconsidera a legislação brasileira em relação a esse assunto a terceira melhor legislação do mundo. Em contrapartida, nós somos o quinto país do mundo com mais feminicídios. Eu queria também que você comentasse esse assunto, para a gente poder discutir que tipo de alteração a legislação poderia ter para ser mais eficaz para combater a violência contra a mulher. Primeiro que eu concordo com o professor Hildo, Fábio Gadotti, um prazer estar contigo novamente, meu querido colega. Também meu colega, professor Hildo, satisfação novamente dividir esse espaço aqui na TV dos catarinenses, na TV da Assembleia Legislativa, para falar de temas tão importantes. E sim, Gadotti, é verdade, eu concordo, e em gênero, número e grau, como a gente costuma dizer, porque é violências, mas tem esse aspecto voltado especificamente contra a mulher. A promotora, a doutora Gabriela, comenta exatamente uma questão importante, que é fato, é ciência. Nós temos a terceira melhor legislação, é uma legislação moderna, é uma legislação que é eficiente e ela contempla as muitas violências que as mulheres passam e que a sociedade acaba por passar. Mas, em compensação, o que explica o número de mortes que nós registramos? Para mim, é a questão da cultura. E o professor Hildo começou sua fala falando da percepção que o Brasil perdeu a sua imagem para fora. Mas é muito dolorido olhar para dentro. Por isso que eu concordo também com essa ideia, com essa noção de que o Brasil também tem uma cultura de violências. E, no caso contra a mulher, ainda o machismo é bastante preponderante e que acaba fazendo com que a mulher tenha uma visão, inclusive sobre si mesma, muito reprimida. Uma visão que ela é assim, quando ela se olha, ainda deturpada sobre si mesma. Vou dar exemplos. Quando ela sofre violência, ela, muitas vezes, não se sente a vítima, mas se sente a culpada por ter sido a vítima. Isso é uma situação muito grave, muito séria. Além disso, quantas mulheres que efetivamente conseguem libertar-se do ciclo de violências? É a violência psicológica? É a do abuso sexual? É a da violência da agressão física? É a violência patrimonial? Aqui na nossa região, colegas, nós temos uma experiência muito interessante, porque, infelizmente, eu tenho que falar isso, todos os fins de semana eu tenho que noticiar, aqui na nossa micro-região nós tivemos casos de violência doméstica grave. Porque tem aquela violência doméstica que não é divulgada, que é aquela, entre aspas, mais simples. E aqueles casos mais graves acabam vindo para a imprensa, acabam vindo para que a gente comente. E é aí que está a situação que eu quero trazer. Aqui, devido a essa situação, nós temos algumas iniciativas do Centro de Referência em Assistência Social, especializado em CREAS, junto com as instituições de ensino superior, que tem uma aula para os agressores. Ou seja, além deste cidadão ser punido criminalmente, ele vai ter a responsabilidade de se tornar uma pessoa melhor, de participar de movimentos educacionais para que ele se conheça melhor e tente entender por que ele tem esta conduta violenta. Por isso que eu acredito que é a educação e a consciência que vai trazer uma possível diminuição destes casos de violências contra as mulheres. Caso contrário, não adianta a legislação, porque a realidade vai ser bem boa. E, além do mais, há de se discutir também o aparato que o Estado dá de proteção à mulher para que a lei seja efetivamente cumprida. O Hildo comentou, ao tratar desse assunto da violência contra a mulher, ele falou da violência de modo geral, que vivemos em uma sociedade violenta, e tratou dos idosos. A Assembleia aprovou, nos últimos dias, três projetos que tratam especificamente de apoio a idosos. Um projeto do deputado Sérgio Mota, que reserva um percentual de mesas e cadeiras em shoppings para pessoas com mais de 60 anos. E dois que têm muita relação, têm bastante relação com o assunto que a gente está falando. Um do deputado Maurício Scudilar, que criou o programa Cidade Amiga, que tem o objetivo de incentivar os municípios a adotarem programas de apoio a idosos em diversas áreas. E o outro do deputado Kennedy Nunes, que trata do abandono afetivo de idosos internados em instituições, que é um problema grave. Queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso também, que é sobre o Estado, a atenção que o Estado, a importância da atenção do Estado para essa faixa de população, que muitas vezes fica absolutamente vulnerável. Não é, Ildo? É uma questão extremamente delicada a questão do idoso também. O Brasil, com quase 15 milhões de pessoas acima de 60 anos, é um Brasil que está envelhecendo antes de ter alcançado a riqueza. É um país que tem dependência da pensão, da poupança dessas pessoas. Quantos avós têm que cuidar dos netos, inclusive subsidiando e garantindo o sustento das famílias com um salário mínimo que receba lá da Previdência Social? Então, essa também é outra violência. A vulnerabilidade das famílias e a dependência de quem tem um mínimo garantido, que é um salário mínimo, um e-mail, dois, depende de quanto seja. Mas, em geral, na Previdência Social, nós brasileiros recebemos como aposentadorias e pensões muito pouco, remunerações extremamente baixas. O país ainda assiste ao desvio do recurso do dinheiro público, que seria da aposentadoria e da pensão, para desmandos, para uma série de palcatruas que a gente assiste, de empresários, de políticos, uma série de pessoas que se aproveitam e se apropriam disso. E esta é uma violência também. O idoso, quando anda numa calçada, e ele precisa que a calçada esteja em condições de ser acessada, de caminhar, o idoso caminha com dificuldade, tem um peso sobre as pernas que já são frágeis. Então, parece que uma pessoa com 60 anos goza de boa saúde, não, mas é tudo muito mais difícil, é tudo mais pesado, é tudo mais lento. A reação é extremamente mais complicada. E é preciso de proteção. Essa proteção legal, ela tem que ser multissetorial. A proteção não é só contra a violência, o idoso tomou um empurrão, tomou um sapanão, tem uma condição diferente de se proteger e de responder a uma agressora. Mas a agressão está nas calçadas, a agressão está no trânsito, a agressão está numa vaga de estacionamento. Tudo isso a gente tem visto o trabalho do parlamentar, do deputado estadual, do vereador, do deputado federal, na busca de uma condição melhor para essa parcela importante da população que muitas vezes fica marginalizada. É marginalizada a terceira idade. Tem gente que diz, bom, 60 anos já em fila especial? Tem muita gente com 55, com 58 que já passa por muita dificuldade. E aí, para não proteger de maneira diferenciada, protege todos com a mesma legislação. Mais de 60. Então, mais de 60, mais de 80, que são as legislações onde estão mais pontuadas, especificamente protegendo de forma diferente aquelas pessoas que merecem uma produção efetivamente diferente, o mais de 60 e o mais de 80, a legislação tem sido extremamente feliz. Mas, de novo, falta condição. A polícia não consegue proteger, o Estado não consegue proteger, a justiça não consegue dar essa garantia, porque não há consciência dessa necessidade, dessa proteção. um supermercado com 20 caixas põe um caixa para mais de 60. Então, é difícil. Aí fica uma fila enorme, uma fila com 40, 50 pessoas ditas da melhor idade, esperando por um atendimento privilegiado, que não vem, porque os outros caixas acabam rodando mais rápido e de maneira mais fácil. Então, é preciso consciência. De novo, aqui, volta a questão da consciência, a questão da responsabilidade de todos, assim como no caso da mulher, da criança, especialmente do idoso, é preciso que haja a responsabilidade de cada um de nós para olhar para esses temas e tratar esses temas com a devida diferença que merece. Fabiano, qual a tua percepção sobre o assunto? É importante, por exemplo, que os municípios sejam estimulados a criarem projetos de apoio aos idosos? Sem dúvida. Eu não tenho receio algum de falar que haverá uma necessidade cada vez maior de olhar com atenção para essa parcela de população. Hoje está meu pai, meus avós, e amanhã estarei eu. Então, que tipo de sociedade eu quero para mim? Então, vou falar desta minha geração. Que tipo de atenção eu, com as pessoas da minha contemporaneidade, dão para essas pessoas. E um projeto de lei que foi falado aí que eu gostaria de pegar aquele gancho é do abandono das pessoas da melhor idade. Lamentavelmente, elas, essas pessoas, nós falamos da terceira idade, melhor idade, o idoso, é uma parçada de população muito vulnerável, muito pobre também. E muitas vezes ela é abandonada em casas e instituições de longa permanência, sem assistência alguma, aonde com a sua aposentadoria pagam o movimento de estadia nesse local e depois nunca mais alguém as assiste. E não infrequente acontece de haver intervenções do Ministério Público, haver intervenções da vigilância sanitária, dos departamentos públicos sobre estas casas por causa desses temas. Maus cuidados, maus tratos, abandono, e tudo isso demonstra um pouco do caráter que a sociedade tem com relação ao seu idoso. Algum tempo atrás, a gente discutia aqui internamente sobre a visão oriental, vamos pegar a cultura japonesa, coreana, sul-coreana, para as pessoas da terceira idade. Como eles tratam e como nós tratamos estas pessoas. Então, tudo isso é uma falta de nossa parte de consciência, olhar somente o hoje e não pensar que amanhã seremos nós que vamos ter de necessitar desta atenção. E 2030 está aí, gente. 2030 o Brasil começa a perder aquilo que o professor Ildo falou de Raspão, que é o bônus demográfico. Muito em breve, seremos uma sociedade de pessoas idosas no mercado. E o de Fabiano o papo está bom, mas a gente precisa fazer um intervalo. Nos próximos blocos, a gente vai continuar falando de projetos aprovados que têm o objetivo de proteger parcelas vulneráveis da população e da criação de mais uma rota turística em Santa Catarina. É rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com o programa Edição Extra que recebe hoje os meus colegas Zildo Silva, diretor da UNITV de Tubarão e Fabiano Rambo, jornalista da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho. No primeiro bloco, nós conversamos sobre projetos para apoio a idosos e também a violência contra a mulher a partir de uma palestra da promotora de justiça Gabriela Mansur na Assembleia Legislativa. A gente começa falando nesse segundo bloco sobre a derrubada do veto na Assembleia Legislativa de um projeto de lei que cria uma pensão especial para pessoas com autismo no nível máximo, no nível espectro 3. A gente até já conversou sobre esse assunto aqui no programa e eu quero saber a opinião dos meus colegas Hildo e Fabiano a respeito. Só para recapitular, esse projeto que tinha sido aprovado pela Assembleia em setembro e vetado pelo governo do Estado queria uma pensão de um salário mínimo para pessoas com espectro autismo grave e que sejam de famílias que tenham um poder aquisitivo, uma renda de no máximo dois salários mínimos. É uma garantia, uma proteção do Estado porque essas pessoas não conseguem trabalhar, não conseguem ter uma vida ativa e são dependentes da família. Não é, Aldo? É importante que esse... a derrubada desse veto para garantir para que essas pessoas entrem nessa lista aí da pensão especial. Pessoas e famílias que merecem uma atenção especial porque a família também precisa desse apoio, desse suporte. Imagine uma família, uma mãe que tenha uma criança com autismo e que tenha dois salários mínimos de renda não consegue trabalhar. A criança é extremamente dependente dos pais e aí com dois salários mínimos não podendo ir à rua trabalhar, buscar um recurso, este salário garantido nessa pensão especial é extremamente bem-vindo, ainda é insuficiente, mas é o mínimo que o Estado pode fazer para garantir esse atendimento. A gente, infelizmente, não tem casos como esse na família, mas a gente acompanha no jornalismo os casos das famílias carentes, famílias economicamente dependentes do Estado e com crianças e jovens adultos com essa condição. O autismo impede que os dois pais saiam de casa, necessita de um atendimento especial. Muitas vezes a criança só tolera a presença ou do pai ou da mãe, em alguns casos ou de um ou de outro, daquilo que está mais próximo. É extremamente importante e relevante esta lei aprovada e a manutenção dela a partir da derrubada do veto. E a partir da derrubada do veto, esclarecendo, a lei vai ser promulgada, quer dizer, já vai começar a valer, né Fabiano? Sem dúvida. E além disso, tem um aspecto importante, porque esse autista pode viver mais que os próprios pais. E aí, como é que se faz? O professor Hildo comentou que não tem pessoas na família, que bom ver o professor Hildo, que não tem pessoas na sua família com isso. Nós temos essa situação, e justamente do nível 3. Então, são pessoas que são muito dependentes, são pessoas que carecem de uma atenção 24 horas do seu dia da família, do pai, da mãe, dos irmãos, enfim, quando os tem. Então, tudo isso acaba gerando essa necessidade. E um aporte financeiro por parte do Estado, eu creio que vai ajudar bastante, eu não tenho dúvida. E para o Estado vai pesar muito pouco financeiramente. Eu não tenho dúvida que isso vai pesar muito pouco financeiramente e que isso vai trazer para a família também condições de quem sabe acessar um tratamento paliativo melhor, de acessar, quem sabe, alguma questão que ajude na qualidade de vida dessa pessoa. Então, é importante também que o Estado observe esse tipo de pessoa que inclusive no seu número de pessoas que estarão com este transtorno, não é doença, é transtorno do espectro, a espectro quer dizer que tem várias formas de manifestação, autista, que vai ser cada vez mais presente na nossa sociedade, lamentavelmente. É isso que a ciência tem mostrado. Felizmente, a sensibilidade do parlamento em derrubar esse veto. Primeiro, propor essa legislação e depois derrubar esse veto. Porque, é como diz o Fabiano, é preciso, não é porque se tenha ou não se tenha a pessoa no grupo familiar ou no grupo de amigos que a gente não deve se preocupar com isso. É preciso ter a sensibilidade que esse transtorno impõe aquela família. A família, ela passa por um apuro danado quando o pai ou a mãe não podem, não é que não queiram ir ao mercado não podem porque precisam garantir essa assistência que é diuturno, é 24 horas como lembra o Fabiano aqui. E não basta contratar uma secretária, um empregado doméstico, um acompanhante, não é assim que funciona. Com idoso, talvez seja possível. Com crianças em condições mais regulares e vamos falar de normais, é possível. mas essas pessoas que têm esse transtorno grave, como é o caso que propõe a legislação, é extremamente complicado e difícil. Não é possível colocar alguém para atender ou ajudar a cuidar. Pode ter alguém para fazer outros serviços domésticos enquanto o pai ou a mãe dedicam 100% do tempo a acompanhar essa pessoa, essa criança, esse adolescente que tem essa dificuldade imposta pela genética, pela natureza. Mas mesmo assim é uma população muito vulnerável financeiramente, que não teria condições de fazer isso, de contratar alguém para cuidar. Na realidade, é exatamente esse o objetivo do Estado, amparar essas pessoas, não é, Fabiano? Sem dúvida. Nós estamos falando de salários mínimos. Dois salários mínimos é um valor pequeno, inclusive até mesmo para os padrões de Santa Catarina e do Brasil. Então, ainda assim, a lei, ela vai beneficiar uma parcela de população, mas uma parcela ainda assim muito pequena e que talvez não chegue a muitos daqueles que ainda precisam, que ainda precisam e vão precisar desse apoio, desse suporte do Estado, principalmente do ponto de vista financeiro. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência também acaba de aprovar, de dar aval a um projeto de lei que isenta do pagamento de pedágio em rodovias aqui do Estado de pessoas em deslocamento para tratamento, pessoas com doenças degenerativas graves e com espectro autista também. quando elas precisarem que estiverem em tratamento fora do domicílio e precisarem se deslocar, elas não teriam que pagar o pedágio. É mais uma forma também de amparar e de ajudar, quer dizer, o Estado está presente aí nesses casos. Por quê? Por mais que o Estado de Santa Catarina já tenha avançado nesse aspecto, quer dizer, as pessoas precisam viajar menos de uma região para outra para conseguir o tratamento, mas mesmo assim isso ainda é uma realidade em alguns casos específicos, em alguns tratamentos específicos, então seria uma forma também de ajudar. A gente sabe que muitas dessas pessoas, muitas dessas famílias, desses acompanhantes não têm nem onde ficar na cidade de tratamento, não conseguem nem pagar hospedagem. Fabiano, por favor. Pois é, a lei agora aprovada, salvo engano, ela prevê a isenção para quem está cometido de ela, que é a esclerose hernula, amiotrópica. Isso. Mas, ao mesmo tempo, também os deputados já colocaram em lei para as futuras concessões de prodovias. E aí ampliando também esse acesso a serviços de isenção. O que eu achei muito correto, muito ponderado também por parte dos deputados que conseguiram olhar para frente diante dessa situação, dentro desse quadro. Porque é como tu colocaste, viu, Fábio? É uma situação que a família já está vulnerabilizada pela doença em si, já está muito abatida pela doença, e sem contar que por mais que o Estado, no seu sistema público de saúde, conceda o tratamento, mas há outras despesas de manutenção e sobrevivência que a família também depende e que ficam comprometidos quando há uma pessoa com esse quadro de saúde dessa maneira. E é uma doença muito séria, uma doença muito grave, é uma doença que ninguém gostaria de ter, como doença alguma, mas esta em especial é uma situação muito séria e que, felizmente, o Estado, de alguma forma, de alguma maneira, também contribui, porque isso está acontecendo. Pessoas que estão buscando tratamento vão fazer essa busca por auxílio médico e ainda assim tem que pagar pedágio, tem ainda uma série de outras despesas. Por isso que eu vejo com bons olhos a atitude dos parlamentares da Catarina e também do próprio governo catarinense. Porque ela vai incapacitando para o trabalho e para todas as outras atividades do dia a dia. Agora, Aldo, é um assunto de certa forma polêmico, porque a gente já viu recentemente a discussão sobre pagamento de pedágio com cartão de débito, por exemplo, e foi uma discussão violenta. Corrigindo, Hildo. Que bom que gera polêmica. A polêmica precisa servir para gerar uma discussão que traga mais luz para esse tema. Quando só um lado se manifesta, acaba não havendo a efetiva implantação da medida. Extremamente feliz a decisão dos parlamentares no momento em que a gente percebe que rodovias estão sendo melhoradas e o futuro é, de novo, a privatização com mais pedágios. Então, entre Tubarão e Criciúma, que são duas cidades importantes aqui do sul do estado, hoje tem uma praça de pedágio. O valor é simbólico, irrisório, 2,40, está tudo bem, mas para uma família que vem de dificuldade, é extremamente difícil ir 2,40, volta 2,40, se tiver que ir 3, 4 vezes na semana, começa a somar sobre a gasolina que já tem os impostos para garantir essas rodovias. A discussão é paliativa, essa medida é paliativa, ela ameniza uma gravidade, mas está tirando uma sobretaxa das famílias que vivem em dificuldade. A gente já paga, e aí é outra discussão, a gente já paga para que as rodovias sejam mantidas no IPVA e nos impostos dos combustíveis. E aí nós pagamos mais o pedágio, vale outra discussão. Então, aquelas famílias que precisam de uma forma extremamente difícil, elas têm essa vantagem sobre os outros brasileiros porque elas têm uma dificuldade extrema em relação aos outros brasileiros. Então, essa vantagem fica anulada, e é importantíssimo que o parlamentar tenha essa visão de sociedade que enxergue o todo e que distinga exatamente esses grupos como a gente está vendo aqui por meio de legislações importantes que não são significativas. A empresa do pedágio não vai ter uma grande perda em relação ao que já pagou o Estado para ter a rodovia e o que está oferindo por dia, por mês, por ano, como restituição disse, manutenção das rodovias. O pedágio ainda é um negócio lucrativo para aquele empresário que entra no negócio. Esse tipo de questão precisa de atenção, sim, que bom que os deputados estão atentos e que promoveram essa legislação e pode ter alguma dificuldade na execução, mas tal e qual o cartão de crédito no pedágio que a pessoa que não quiser ir na fila entra com o Sem Pararam ou outro aplicativo que acaba facilitando o trânsito, porque o cartão acaba trancando um pouquinho, dificulta um pouco mais. Com certeza, deverá haver um documento que garanta essa gratuidade no dia de tratamento, como diz a legislação, mas as famílias já estão com bastante limitações e dificuldades, essa legislação deve ser aplaudida e comemorada, não só por quem precisa, mas por toda a sociedade pela preocupação do Legislativo catarinense em facilitar um pouco mais a vida das famílias que já são tão sofridas e vivem com tanta dificuldade e passam por este aperto de uma doença, sim, essa é uma doença extremamente grave e que abala não só o paciente, mas a família inteira que é preciso acompanhar no momento do tratamento. Eu queria pegar carona nesse assunto, a gente está falando desde o início do programa sobre apoio a populações vulneráveis por vários motivos, e um dos assuntos importantes em discussão no país, em Santa Catarina também é claro, é a insegurança alimentar, muita gente passando fome, não tendo condições de ter três refeições diárias, às vezes nenhuma. Eu queria conversar um pouquinho sobre isso, Florianópolis abriu recentemente um restaurante público popular, que era uma reivindicação antiga, como é que vocês acham que Estado, Prefeitura e também Governo Federal podem trabalhar alinhados e que projetos seriam mais eficientes para garantir mais comida na mesa da população? É o desenvolvimento econômico, viu, Fábio? É a questão do desenvolvimento econômico. Eu acredito muito no poder das políticas públicas e elas precisam ser efetivas, gosto de políticas públicas afirmativas, mas, às vezes, há necessidade de políticas públicas transitórias para fazer a correção de algumas situações pontuais, como é o caso aqui que nós estamos agora abordando a questão da fome, da insegurança alimentar. Em algum programa passado, nós, inclusive, falamos aqui desse tema, dessa situação que, aparentemente, em Santa Catarina não tem, mas tem muitas famílias que estão com insegurança alimentar. Hildo, queria te ouvir sobre o assunto também. quanto mais o Estado é rico e o Brasil é um país rico, apesar do que pareça, nós aplicamos mal os recursos arrecadados, os governos aplicam mal os recursos arrecadados, isso ao longo da história, não é este governo, não é o último, não é o penúltimo. Ao longo da história, o Brasil é um país que desenvolveu-se pouco economicamente. O desenvolvimento econômico por meio da geração de emprego, de pessoas melhor preparadas para receber melhores salários é a chave da questão. Quanto mais o Estado garante um bom funcionamento da economia, melhora a arrecadação de impostos e com dinheiro o Estado consegue, se aplicar direitinho, fazer o melhor atendimento às necessidades da população. nosso tempo agora nesse segundo bloco acabou. A gente volta em seguida falando sobre as contas públicas do Estado e a criação de mais uma rota turística religiosa. Rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com a edição extra no programa de hoje. Recebemos os meus colegas Zildo Silva, diretor da UNITV de Tubarão e Fabiano Ramos, jornalista da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho. Nós falamos dos blocos anteriores de projetos de proteção a idosos, a pessoas com doenças vulneráveis, falamos também da violência contra a mulher e de programas para diminuição da violência, para combater essa violência. Eu quero começar a falar nesse bloco sobre a criação de mais uma rota turística religiosa em Santa Catarina. Há pouco tempo, a Assembleia aprovou a rota da região entre Tuporanga e Nova Trento e agora foi aprovada a criação da rota turística religiosa Caminhos do Santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens, que abrange oito municípios da região de Araranguá. A iniciativa foi do deputado Volney Weber do MDB. A gente sabe que Araranguá tem uma festa tradicional que reúne todo ano em maio muita gente, cerca de 60 mil fiéis e eu queria conversar um pouco com vocês sobre a importância dessas iniciativas. O deputado falou bem e preserva uma tradição religiosa, mas também tem uma importância econômica grande, reúne muita gente e acaba se transformando num polo turístico. Santa Catarina está começando a acordar para isso agora, um filão que outros países da América Latina e também da Europa já perceberam há muito tempo. Fabiano? Sem dúvida. E a questão da religiosidade do catarinense é um diferencial. E Santa Catarina é um estado muito rico culturalmente falando, porque por não ter uma cultura predominante, o estado inteiro terá essa cultura e isso é uma maravilha, essa diversidade toda oferece ao catarinense e aos municípios e às regiões oportunidades de vocacionarem as suas estratégias. Na questão aí de Araranguá, é a questão do turismo religioso. Nós temos também Nova Trento, como bem falado, e nós tivemos nessa semana, Fábio e professor Hildo, a inauguração de um parque termal aqui no município vizinho de São Carlos. Ou seja, como nós não temos praia, nós estamos vocacionando a nossa região para este tipo de turismo, como é o caso de Itá, agora São Carlos, mais ao extremo oeste, nós temos São João do Oeste, então nós temos estas condições de vocacionar e fortalecer as nossas economias também para estas questões. Então nós temos a água, nós temos a religião, nós temos a nossa agricultura que pode oferecer um turismo rural interessante, as nossas belíssimas praias catarinenses, nós temos a serra com o frio, nós temos a região do Vale do Itajaí com a cultura alemã predominante, olha quanta riqueza nós temos que pode ser explorada e fortalecida. E tu falou muito bem, Fábio, que é bom que Santa Catarina está observando isso de uma outra forma, de uma outra maneira, que até bem pouco tempo atrás a gente não percebia. Ou nós tínhamos como turismo a praia, nós tínhamos como turismo talvez ir para a Oktoberfest, então olha quanta oportunidade está se criando agora e que bom que Santa Catarina também observa com bons olhos isso. E o Du, sem falar que projetos nesse sentido acabam garantindo mais estrutura para as regiões, para as rotas, melhorando para os fiéis, para os moradores, para os turistas. sinalização, criação de pousadas, é extremamente rica essa colocação, que bom que o deputado Volney Weber, que é aqui da região, apresentou esse projeto. Aqui na região nós já temos sabido que o milagre que reconheceu a santidade da Madre Paulina aconteceu em Imbituba, então tem uma caminhada que vai de Tubarão em Imbituba até Nova Trento, já existe essa caminhada, essa tradição. Aqui nós temos Santo Antônio dos Anjos em Laguna, que é tradicionalíssima a festa do dia 12 de junho, que reúne inclusive as autoridades do governo, da Assembleia, ex-governadores, passam por aqui a cada ano. Albertina Berkenbrock, que é a Beata Albertina em Maruí, Vargem dos Cedros, que é a capital nacional das vocações, ali não tem uma família que não tenha uma freira ou um padre saído daquela região de Vargem dos Cedros no município de São Martim. E essa questão da Nossa Senhora Mãe dos Homens, que foi um dos primeiros distritos de Tubarão, porque Laguna tinha dois distritos, Nossa Senhora do Poço Grande do Rio Tubarão e Nossa Senhora Mãe dos Homens de Araranguá. Emancipado Tubarão, 1870 e alguma coisa, ainda durante o Império, Laguna, Araranguá, surge com esta tradição religiosa. E esse reconhecimento, olha só, mais de 130, 150 anos depois, vira uma rota turística em homenagem à Nossa Senhora Mãe dos Homens. Como tu falou, Gadote, tem uma tradição no início de maio, na primeira semana de maio, uma festa extraordinária que recebe na cidade uma população do tamanho da população da cidade. Araranguá tem 60, 65 mil habitantes e recebe mais de 50 mil pessoas neste evento. E isso movimenta todos os municípios do litoral e também junto à serra naquela região. Então, é interessante que a Assembleia observe esses movimentos e dote as regiões desta condição para desenvolvimento ainda mais e de forma organizada do turismo. É uma grande área o turismo religioso, extraordinário o que está acontecendo. Hildo e Fabiano, mudando de assunto, a Assembleia recebeu também nos últimos dias o secretário Paulo Eli, secretário da Fazenda e a equipe dele para falar sobre a gestão do segundo quadrimestre deste ano aos deputados. E ele vai, desenhou um pouquinho, ajudou a entender um pouquinho como o novo governador Jorginho Mello vai receber o Estado a partir de janeiro do ano que vem. O secretário Paulo Eli enfatizou dois pontos que eu considero principais. A importância da gestão fiscal, de obedecer a lei de responsabilidade fiscal, e de obras de infraestrutura e apoio logístico, que segundo ele aumentam, melhoram o ambiente de negócios. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, sobre a ida do secretário à Assembleia e sobre como o novo governador deve receber o Estado do ponto de vista econômico, financeiro. Primeiro que é importante, viu, Fábio, o secretário estar presente porque é uma obrigatoriedade a audiência pública na prestação de contas dos quadrimestres pela lei de responsabilidade fiscal. Alguns números me chamaram a atenção na apresentação do secretário. Primeiro deles é a redução do percentual da folha de pagamentos sobre a receita corrente líquida. está em cerca de 40%, ou seja, então, a folha de pagamentos que é uma situação importante a ser observada por todos os governos e está sob controle. A gente viu que os investimentos em saúde aumentaram substancialmente e na área de educação também. Por outro lado, vimos que a despesa aumentou, principalmente na área de saúde, por causa dos custos que a pandemia acabou trazendo para a área de saúde, a situação complexa, os gastos das despesas com a saúde aumentaram. Outro aspecto que também me chamou bastante a atenção é a questão do endividamento público e, por isso, a preocupação do secretário Paulo Eli, que será também a preocupação do próximo governo de Santa Catarina. Santa Catarina tem cerca de 22 bilhões em dívida pública, se descontar os 9 bilhões que tem em caixa, então nós temos aí a dívida líquida, que é um percentual importante que precisa ser observado, claro que não está nos 200% como a própria legislação autoriza, mas Santa Catarina sempre prima por uma boa gestão fiscal porque é o que disse o Paulo Eli, o Estado tendo contas sanadas, ele consegue investir melhor em segurança, que inclusive teve um investimento importante nesse ano, gasto, vou chamar isso desta forma, interessante, ou seja, tivemos um aparelhamento da segurança que foi bom, da mesma forma também a parte de assistência social que aumentou, mas isso tudo, se o Estado tem condições de investir nas questões mais fundamentais, saúde, educação, assistência social e infraestrutura, o investidor vem para cá, gera emprego, Santa Catarina cresce e tudo isso é muito importante, a questão fiscal e fazer gestão fiscal não é fácil porque significa que muitas vezes ou na maioria das vezes você vai ter que fazer escolhas difíceis, outro aspecto importante foi a própria previdência do Estado que teve uma receita de 5 bilhões ou uma despesa de 5 bilhões e uma receita de 2 bilhões, não estou falando aqui mal nem bem da situação, que é uma questão muito mais complexa do que só analisar o número pelo número, mas é importante porque acompanhar as contas do Estado é necessário para que a gente venha a traçar um futuro melhor, claro que a deputada Carminati trouxe uma preocupação que é os 300 milhões de reais em queda de receita com a queda das alíquotas do ICMS que continua a maior receita de Santa Catarina em 300 milhões por mês, e aí, como é que vai ser também essa situação de caixa no futuro? É uma preocupação, claro que é, mas gasolina barata todo mundo gosta, inclusive eu. É uma situação delicada, o Estado ainda vive um momento diferenciado em relação a outros estados brasileiros, o governador com esse plano mil investiu muito em infraestrutura nos municípios, a nossa região aqui teve milhões em investimento em cada um dos municípios, dificuldade nesse último quadrimestre quando muitas obras foram paralisadas, Laguna tem obras paralisadas, obras de infraestrutura, Tubarão tem obras que o recurso ainda não veio, então a condição para o próximo governador inspira cuidados na continuidade dessas obras, não dá para ter canteiros de obras abandonados na virada do governo e a população e os prefeitos esperam esses recursos para tocar os seus projetos. Sem dúvida alguma, o governo Carlos Moisés fez um trabalho de quitação de algumas dívidas, recebeu muitos recursos da União por conta da pandemia, por conta da condição que o Brasil viveu nesses dois últimos anos, fora 2022, mas 2021 houve muito recurso vindo para os estados e para os municípios, isso aliviou um pouco a tensão, agora, nesse momento, neste ano especialmente com a redução do ICMS dos combustíveis, impactou, mas não podia ser diferente, porque a gasolina a R$ 7,00, R$ 8,00 estava inviabilizando a economia, porque o diesel também até hoje não voltou para o lugar onde estava, então transporte e que acaba impactando no preço de tudo que se consome e o transporte está ainda com o preço bastante salgado por conta das condições dos preços dos combustíveis, especialmente o diesel. É papel do parlamentar fazer essa investigação, convocar a autoridade do Estado na área financeira para que venha prestar esclarecimento para que o legislativo possa fazer a fiscalização. A equipe de transição terá boas surpresas e terá surpresas desagradáveis ao levantar os tapetes e abrir os armários e ver o que vai encontrar para o governo Jorginho Melo no próximo ano. É papel da Assembleia acompanhar destes deputados e dos próximos que tomarão posse no dia 1º, 2º de fevereiro de 2023. Hildo Silva, diretor da UNITV de Tubarão e Fabiano Ramos, jornalista da Rádio Centro-Oeste de Piauzinho. Eu quero agradecer a presença e a participação de vocês no programa de hoje. Foi uma conversa muito rica, muito produtiva. Muito obrigado. Eu agradeço de minha parte aqui de entrar aqui do sul do Estado. Estou à disposição da TV AL sempre que houver necessidade ou interesse e algo que eu possa ajudar. Muito obrigado. Da mesma forma, foi um prazer estar com os amigos, com os telespectadores e com todos. Estamos aqui a postos para qualquer necessidade. Sempre um prazer enorme conversar com os colegas e com os telespectadores. O Instituto São Oeste fica por aqui, mas antes eu quero fazer um convite à exposição cinquentenária do Palácio de Barriga Verde. Fica aberta até dia 25 de janeiro de 2023 na Galeria de Arte Ernesto Meyer Filho aqui na Assembleia Legislativa em Florianópolis. É um material muito rico que conta a história do prédio desde a inauguração em 14 de dezembro de 1970. As comemorações estavam previstas para 2020, mas foram adiadas, é claro, por conta da pandemia da Covid-19. Eu agradeço a sua companhia, muito obrigado e até a próxima. a próxima. Música Música Legenda Adriana Zanotto